Eu quero ouvir o áudio da ameaça, porque a gente sabe que quem ameaça, a gente fala cachorro que late no morde, morde sim, cachorro que late morde, quem ameaça cumpre ameaça, por isso a polícia tem que pegar, deixa eu ouvir, põe por favor pra gente escutar o que o cara falou, eu quero escutar, por favor. Você quer saber o que que está acontecendo, pelo amor de Deus, por favor, vocês tem que deixar nós ter paz, sossego, parar com essa cachorrada. Vai, mãe, depois que eu enfiar um monte de bala na cara dela, acho que eu tô confiando uma coisa, vai passar lá e ele tá no mundo sentindo uma lesa, não lembrar nada, né, moço. Olha só como é que o cara fala, enfiar um monte de bala na cara, não sei o que, ppp, sem contar o tipo de conversa de mala. Agora a Jaqueline vai chegar pra trazer detalhes dessa história, aconteceu lá em Trindade, homem suspeito de tentar matar a mulher. Jaqueline, tentativa, porque nesse caso, felizmente, a polícia chegou antes. Conta tudo pra gente. A mulher era muito, também essa mulher é esperta, viu, Branquinho, esse casal em questão, tava morando junto há menos de um ano, né, e nessa briga, ele o tempo todo ameaçando, dizendo que iria matá-la, né, ele pegou o capacete da moto dele, tentou jogar contra ela, ela pegou o carro e fugiu, e ele fugiu atrás de moto. Quando ela tava chegando no quartel da polícia militar, ele entrou na frente e ela deu uma esbarrada nele, mas não adiantou, só que a polícia ouviu o barulho lá fora. E os policiais da 23ª CIPM foram atrás e conseguiram capturar, conseguiram pegar, né, prender esse cara. E a mulher, graças a Deus, tá viva. Mas pra gente entender como foi essa operação, essa ocorrência, tá aqui com a gente o Major Diego Damasceno, que vai dar mais detalhes. Primeiramente, parabéns, né, a polícia militar por ter salvado essa mulher e é assim mesmo, infelizmente, esses crimes acontecem, não deveriam, mas acontecem, mas a polícia também tá aí pra dar uma resposta. Boa noite. Como é que vocês fizeram, né, pra vocês ouviram, foram atrás, conta pra gente. Boa noite, Jaqueline, Branquinho, todo telespectador aí da Record. A polícia militar ouviu um barulho de um impacto e nós imediatamente saímos até a rua e visualizamos alguns pedaços, né, de farol, jogados ao chão. Já procuramos ali uma testemunha, a testemunha informou que o veículo saiu em disparado e a moto também. Passaram-nos ali as características. Nós encontramos a vítima, a vítima nos relatou mais informações sobre o acusado. Então, nós fomos até este indivíduo e o prendemos na residência dele mesmo. Ele tava escondido na própria casa? Ele tava escondido na própria casa, eu acho. Em Trindade? Isso, em Trindade. Acho que ele não imaginou que ela fosse dar continuidade e que nós fôssemos encontrá-los lá, mas ele não teve sorte no dia de hoje. E no áudio ele fala que ia matar ela, né? No áudio ele fala que ia matar ela, ele falou que ia dar vários disparos no rosto dela e que pra ele tanto fazia. É um indivíduo perigoso, tendo em vista a ficha criminal dele. Quais as passagens? Ele possui passagem de porte de arma, porte ilegal de arma de fogo, disparo em via pública, roubo, furto, receptação. Então, ele tem uma longa ficha criminal. E agora tá preso ou já saiu? Agora ele foi preso, inclusive ele estava foragido da justiça. Ah, então ele é um foragido. Isso, ele estava foragido da justiça pelo crime de roubo, roubo à mão armada, inclusive. E hoje ele também ficou preso pelos crimes de ameaça e perseguição. E mais esse do passado. Isso, mais o de foragido, né? Então isso segura ele mais um pouco na cadeia. Sim, nós esperamos que ele fique, né? Que ele fique pelo menos um bom tempo lá, para que não possa fazer outras vítimas da sociedade. E que essa mulher dá um jeito de fugir, porque eu não confio nessa mulher continuar morando na mesma casa. A gente sabe muito bem como é as atitudes dessas pessoas, né, Branquinho? Pois é, Jaqueline, né? Como eu sempre falo aqui, eu já dei ideia, já dei ideia, vem aqui comigo, Dudu, por favor. Já dei ideia para quem produz aí os aplicativos. Vou falar nome, tá? Não tem o Tinder, o povo usa aí para arrumar namorado, namorada, aquela coisa toda. Tem outros também similares. Tem que fazer um aplicativo, não sei se a lei permite, a nossa lei aí que é tão garantista, mas se permite colocar o aplicativo de puxar capivara. Que aí a menina ou o rapaz, quando conhecer ali, já vai lá e já joga o nome, e aí você puxa a capivara. Porque se puxa a capivara, você fica sabendo antes de entrar em umas furadas dessas. Você fica sabendo antes. Só não vai aqui, ó, deixa eu fazer uma conversinha ao pé do ouvido, ó, olho no olho com vocês aí. Só não vai usar o aplicativo quando ele ficar pronto, para ver se o cara é mala e querer namorar mala. Porque a gente já sabe o que acontece. A gente já sabe qual é o tamanho do buraco. Aí, Jaque, eu quero saber o seguinte. Ele estava com a PT, estava com a pistola, não estava, pelo que eu entendi? Então ele vai cair por essa também. Ou a arma era regularizada. Não era, né? Então, Branquinho, ele, a polícia não encontrou essa arma, mas encontrou uma caixa lá, onde ele guardava essa pistola. Aí a mulher contou que ele falou que tinha vendido a pistola. Ela nos informou que ele havia vendido. Nós encontramos apenas a maleta, mas a arma de fogo, ela nos confidenciou que ele possuía, porém vendeu há poucos dias. É complicado, Branquinho, desse aplicativo aí, eu vou contar para vocês. Quem me conhece sabe. Eu puxei a ficha do meu marido, viu, Branquinho, antes de namorar com ele. Puxei, puxei e fala que tem que puxar mesmo. Certeza que era limpinha. É gente boa, é gente boa. Meu amigo, inclusive. Valeu, Jaque. Agradeço aí ao pessoal da 23ª Companhia Independente de Polícia Militar lá em Trindade. Muito obrigado mesmo. São verdadeiros heróis. Inclusive, coloca a fala do mala aí. Olha como é que o malandro conversa. E eu quero saber o que está acontecendo, pelo amor de Deus. Por favor, vocês têm que deixar nós ter paz, sossego. Parar com essa cachorrada. Vai, mãe. Depois vai ter um monte de bala na cara dela. Acho que não tem que falar alguma coisa. Vai passar lá e ele está no mundo de churrales. Não tem pra nada, né, moça. Olha só, hein. O caso aconteceu lá no setor dos Bandeirantes, em Trindade. Atuação decisiva da polícia. A moça nem conseguiu chegar ao local. O cara estava nessa moto, foi pra cima, ia cometer o crime, porque quem ameaça comete, sim. Eu estou cansado de mostrar isso aqui todo dia. Só que aí a polícia escutou o barulho. E aí, meu amigo, polícia é polícia 24 horas. Parabéns pro pessoal do 23º CIPM, Companhia Independente de Polícia Militar. Lá em Trindade, inclusive, está bem servida de polícia. E aí, meu amigo, polícia é polícia. Obrigado.